Olá, viajante, tudo bem? Hoje é o dia de VEDA número 3. VEDA é a abreviação de Video Everyday in April. Sim, esse já é o meu terceiro vídeo, dia 3 de abril, então a gente vai tentar aí seguir a tendência do YouTube que lançou aí essa hashtag, essa tag, melhor dizendo. E hoje o bate-papo é sobre o que você faz pra passar o tempo nos voos. É, tem dica hoje, então. Bom, antes de começar, então, deixa eu rodar a vinheta, aperte o cinto porque vai começar a viagem. Pessoal, uma das minhas dicas... Bom, na realidade, hoje, esse vídeo eu vou focar nessa única dica, que é livros. Pra quem não sabe, eu sou jornalista de formação, mas eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa. E temos aí uma equipe grande que trabalha. E o meu foco hoje em dia tem sido muito mais a administração do negócio do que a produção jornalística efetiva. Com isso, eu acabo me apegando a alguns livros um pouco mais técnicos da área de administração. E aí, nas horas de viagem, nesse período longo que a gente passa em aeroportos e também no próprio avião, eu acabo lendo alguma coisa. Então eu trouxe pra vocês hoje umas dicas do que eu tô lendo recentemente. Um dos livros é esse aqui, Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. Esse livro aqui. Como então eu sou empresário, essa foi uma indicação da revista Exame, por exemplo, que disse que é o livro de cabeceira de Marcel Teles, o fundador da Ambev. Eu acabei comprando esse livro pra poder me interar, ter mais informações, entender um pouquinho desse mundo corporativo que eu acabei aprendendo na prática. Eu não tive aula de administração, por exemplo, né? Eu sou jornalista, então tudo que eu aprendi foi lendo, aprendendo, ouvindo as pessoas, buscando por conta própria, mas não foi uma formação acadêmica. Outro livro que eu li recentemente e que eu gosto pra caramba é a biografia do Carlos Wizard. Ele, na realidade, não tem esse nome. Ele acabou agregando esse sobrenome, que era um apelido. Ele, obviamente, é o criador da rede de escolas de idioma Wizard, mas ele também tem uma série de outros empreendimentos. Na realidade, ele vendeu a rede Wizard numa transação bilionária e ele agora é o dono da Rede Mundo Verde, daquela franquia de produtos naturais. Enfim, é um cara muito inteligente. Eu o conheci pessoalmente num trabalho que a gente fez aqui em Santa Catarina. E tem uma história fantástica, né? Começou de zero. Enfim, foi todo um trabalho de correr atrás, de aperfeiçoamento. Então, é uma biografia interessante. Faz com que você se espelhe e traga, pelo menos, algumas informações, alguns conselhos que possam valer para a sua vida. Por fim, eu estou lendo, na realidade, eu comecei a ler, não terminei ainda, e aí não só nos voos, que é o 101 Dicas Essenciais de Cozinha, de Assados. É um livro, na realidade, em inglês, que eu estou trabalhando... Agora que eu vi que fica espelhado, né? Bem cabeção, eu. Mas, enfim, é um livro em inglês que trata aí algumas informações... Traz essas... São dicas, hein? Como fazer para cozinhar melhor. Como cortar massa de pastel. Enfim, tem uma série de informações aqui. Eu justamente comprei porque tem termos aqui que são técnicos e que não estão no meu dia a dia de inglês. Então, como eu estou indo para Nova York, a minha ideia é aproveitar essas informações para eu... Que barulho chato! Gravar tem disso, né? Será que vai pegar ali? Bom, são palavras que não estão no meu vocabulário. A minha ideia, então, é aprender um pouco mais, já que estou indo para Nova York. E aí, uma viagem de intercâmbio e trabalho, eu vou aprender numa escola de idiomas e voltar para o Brasil para escrever matérias sobre esse assunto. Então, eu acabei... Como o nosso foco é mais gastronômico, eu comprei esse livro aqui para ir procurando quais são os termos que eu não conheço e ir fazendo anotações. Gente, o vídeo de hoje, terceiro, né? E do VEDA foi esse. Obrigado, então, de novo pela sua companhia. Será que eu consigo fazer todo o desafio? Caraca, são 30 vídeos, gente! Se tiver alguma sugestão aí, dá um toque para mim e me ajuda. E se curtiu esse vídeo, aquele like maroto. É só apertar o joinha aqui embaixo. E também se inscreve no meu canal. Tem tão pouca gente aqui ainda, gente. Poxa, vamos fazer aí uma rede grande de viajantes. Bom, e tem as minhas redes sociais também, né? Rick Ruas para Tudo. Instagram, Twitter e Snapchat. Fechou? Gente, obrigado de novo pela sua companhia e até o próximo vídeo. Amanhã já! Bye!